Oi, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre perucas! Sim! Eu vou mostrar minhas duas perucas, vou falar o que eu fiz nelas pra editar, pra deixar elas bonitas, enfim, aonde eu comprei, quais eu ganhei, enfim. Tá bom? Esse é o tema do vídeo de hoje, eu sei que vocês estavam super curiosos, então é o que vai rolar hoje no nosso mês de outubro, no nosso mês de Glamourin. Para a vinheta! Então, pessoal, pra começar, eu tô com o meu rosto todo descascando, porque eu fiz ácido, então eu tô com cheio de pelinha no rosto, então se por acaso a pele estiver esquisita pra vocês, vocês me desculpem, tá bom? Mas vamos lá, perucas. Vou começar com a loura. Essa daqui é a pop da Vivica A. Fox. Eu vou botar aqui o... na etiqueta, ó. Vivica A. Fox. Deixa eu até ver se isso tá escrito. É, Vivica A. Fox. É uma peruca louro escuro com louro mel e essas mechas bem claras em cima. Na verdade, essa peruca, ela não é dividida desse jeito. Essa peruca, ela era... a franja é toda pra frente, tipo um franjão grande, tipo o Nicki Minaj, e o cacheado saindo. Só que é um tipo de peruca que eu particularmente não gosto, e eu ganhei essa peruca de uma amiga. Então, eu... pra eu usar, eu decidi dar uma editada nela. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pentinho fino, vou botar aqui pra vocês. Eu peguei um pentinho fino, fiz a divisão. Abri a peruca e arrumei ela, penteei ela pro lado, pra ela abrir. Peguei o Babyliss semi-aquecido. É uma peruca de fibra sintética, mas ela aceita modelagem, ela aceita calor, aceita chapinha, aceita modelador de cacho, e tudo mais. Peguei o Babyliss grosso, semi-aquecido, ele não pode tá quente demais, senão vai derreter a peruca. E dei essa modelada, peguei essa mecha daqui, ó, toda a parte da franja com a parte comprida e modelei de uma vez. Então, o cabelo meio que encaixa, ó, a franja some. Tá vendo? E aqui na divisão, eu peguei essa canetinha aqui de tecido, Acre Pen, marcador para tecido. É uma canetinha, um marcador pra tecido, permanente pra tecido, e com ele eu fui dando pincelada no cabelo, aqui na borda, assim, ó, pega, é bem assim mesmo, vai pegando, vai dando a pincelada pra fazer a raiz. E é desse jeito que eu consegui deixar ela assim, ó. Deixa eu chegar mais pra trás pra vocês verem, ó. Aí, eu tenho esse efeito desse cabelo cacheado, bem largo, que vai pra trás, sem franja. Então, eu dei uma modificada na peruca desse jeito, ó. Fiz a raiz. Aí, pra deixar bem realista mesmo, o que vocês vão fazer? Arrumou, botou a peruca na cabeça. Quando a peruca tiver na cabeça, vocês vão vir com o seu corretivo, com a sua base de preferência, eu vou virar pra cá pra vocês conseguirem ver. Deixa eu botar a mão assim. Ajuda, né? Vocês estão com a peruca na cabeça, tá? A peruca tá vestida. Então, aí, com o corretivo, a base, na divisão, vocês vão passar o corretivo nesse meio. Pra fazer uma linha mesmo, cor de pele, no meio dessa divisão do cabelo. Então, quando você colocar a peruca, vai ter a raiz escura saindo de uma base branca, pintada de base ou corretivo. Então, vai dar aquele efeito bem natural de peruca. Ainda não fica super natural, porque, assim, é uma peruca que não é front lace, não tem aquela telinha, é uma peruca normal. Mas, dá pra dar um truque, né? Eu acho que, assim, ela ficou menos, menos com cara de vovó. E eu adoro essa peruca, eu acho que ela fica bem glamurosa. Só o tom de louro, que eu acho que não combina com a minha pele. Eu prefiro louro mais branco mesmo, um platinado. Eu acho que combina mais com o meu tom de pele do que um louro muito escuro, um louro bem amarelo. Tá bom? Vivica A. Fox, modelo Bob. E eu editei dessa maneira, como eu mostrei pra vocês. Tá bom? A próxima peruca que eu vou mostrar, só vou mostrar as duas que eu tenho, é essa daqui. Ó, deixa eu chegar aqui perto. Ó, Newborn Free é a marca, Magic Lace, Whole Lace Week, e o modelo tá aqui, ó. Magic Lace 44, 044, ó. Magic Lace 44 é o modelo, e a cor é a 2, que é o castanho escuro, tá bom? A cor 1 é preto, pretão, 1B é aquele preto mais desbotado, digamos assim, a 2 é castanho escuro, a 4, se eu não me engano, acho que é 4, é o castanho claro e por aí vai. É uma numeração diferente, mas vocês encontram, essa cartela de cores é universal, tá? Pra essas perucas sintéticas. Ela veio nessa caixinha, e é uma peruca sintética também, ó. Eu guardei tudo aqui, ó, etiqueta, tudo que veio, tem outros modelos, ela vem nessa telinha aqui. Aí, você tira essa telinha, prendeu aqui no pente, tira a telinha, e dá uma chapalhada. Eu nem, essa peruca aqui, a única coisa que eu fiz, além de cortar a tela, porque ela tem, ó, ela é lace front, ela tem um espaço bem grande, de divisão, e vocês estão vendo que ela não tem, track, ela não tem aquelas cordinhas com cabelo, ela é inteira, costurada, à mão, então ela dá um efeito bem natural de cabelo mesmo. Então a única coisa que eu fiz, além de cortar a telinha em volta, deixa eu pegar a telinha aqui, porque eu acho que ela tá guardada aqui na caixa. Eu só não sei aonde, aqui, ó. Eu tirei, você corta a tela, ó. Essa telinha extra que vem, você corta, e eu fiz o mesmo processo do corretivo. Quando eu botei na cabeça, eu fiz a divisão, e eu passo o corretivo. Mas como essa peruca, ela é lace front, então acaba que você, assim, só faz isso para deixar ela mais natural ainda. Se você não precisa, se você tiver o tom de pele exato da tela da peruca, você nem precisa, mas eu passei só para garantir mesmo. Aí você veste e ela fica linda. É minha peruca favorita, ó. Super natural, é sintética também, aceita chapa, aceita modelador de cachos, e tudo mais. Essa peruca aqui, eu comprei no Ebay, ela custou 45 dólares, mais 35 dólares, ó, uma cachorrada latina, ela custou 45 dólares, mais 35 de envio. Veio dos Estados Unidos, e demorou, tipo, um mês para chegar. Até que não demorou. E eu me surpreendi, porque eu achei que ela, assim, muito bonita, muito natural, é a minha peruca favorita, e tudo mais. Em relação a pente, essa daqui, ela tem dois pentes na lateral, e um pente aqui embaixo, tá? Tem ferrinho na lateral para encaixar direito a peruca, tem uns cabelinhos mais curtos na nuca, para quando, se você quiser prender o cabelo, não ficar aparecendo a costura da peruca, e tudo mais. Essa daqui, a Lora, ela tem um pente de plástico aqui em cima, e um pente de plástico aqui embaixo. Não tem pente na lateral. Também não tem ferrinho para ajustar a lateral, e as duas tem o Adjustable Straps, que é essa tirinha aqui, tipo de sutiã que você aperta, ou afrouxa a peruca na cabeça. Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Essas são as minhas duas perucas, a minha morena vampiresca, e a minha loura farra falsete, tá bom? E é isso. Obrigado por assistir, um beijo, até mais, tchau! Já conhece meu blog, maiconareiasblog.com? Então acessa lá. Aproveita e me adiciona nas redes sociais também. Obrigado por assistir, um beijo, até mais, tchau!